Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos trazendo mais um vídeo pra você Mas você já tá ligado cara, minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, saber de tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas aí Mas se quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever aqui no canal que tem vídeo diário e tu fica ligado em tudo Mas vamos começar com as notícias O que eu tenho pra trazer pra vocês hoje é uma notícia referente a Lil Pump, tá ligado? E dessa vez aí eu tenho falado um pouco menos de treta aqui em relação a Lil Pump no canal E falando um pouco mais da zoeira e da gastação dele em relação a tudo que envolve ao seu redor E hoje eu trago pra você um show que ele tava fazendo ali na Alemanha Onde o show tem uma vibe muito da hora e eu tô até curtindo trazer esses vídeos pra vocês aí Mostrando de como que é a vibe de um show de trap lá na gringa, tá ligado? E um dia eu vou ficar rico e vou levar todo mundo aí pra um show do Lil Pump de graça Vou mesmo Mas a verdade é que ele tava performando a mo... Performando? Caralho Parecendo um canal de... De... De sério, tá ligado? Coisa que eu não sou Mas ele tava cantando a música Scary, tá ligado? E resolveu simplesmente retirar toda a sua roupa no palco e continuar cantando, tá ligado? E depois ele vem a pular no meio do público só de cueca, tá ligado? É um fato bem engraçado porque tava praticamente quilotado, tá ligado? E tudo sendo filmado Mas vocês sabem, né, cara? O cara não liga pra nada disso Como tu pôde ver ali, o cara tá avontos de cueca e resolve fazer o show normal como se nada tivesse acontecido Isso viralizou muito na internet, tá ligado? Esse vídeo basicamente tá em todas as plataformas digitais aí E, mano, o cara é muito comédia, tá ligado? Mas eu acredito que é melhor ele levar isso tudo numa zoeira do que simplesmente ficar arrumando treta com os outros, tá ligado? Porque basicamente não pega nada pra ele, ele faz o que quiser E simplesmente ele viraliza com tudo isso independente das formas Mas comenta aí o que você achou de Lil Pump e de cueca, hein, cara? Eu quero ver a sua opinião aí Mas cuidado com a opinião aí Que tem uns guardinhas aí nos comentários Que tu, dependendo do que tu comentar aí Eles vão te marretar, tá ligado? Já comenta aí qual que é a sua opinião em relação a isso Que eu quero ver o que você achou Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara Se tu gostou, você já tá ligado Minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar e me seguir nelas aí Estão todas na descrição e também tá passando aí embaixo Mas se quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever aqui no canal Que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo